Olá, bem-vindos a todos e sejam bem-vindos a mais um Soulful Time. O filme que acabámos de ver foi escrito e realizado pelo Príncipe Ali Muhammad após a sua visita ao Paquistão em outubro de 2017. Close to Home é um relato pessoal do Príncipe Ali Muhammad com o objetivo de partilhar as histórias e a resiliência das populações do norte do Paquistão, bem como dar a conhecer o impacto do trabalho da Rede HKN para o Desenvolvimento na melhoria da qualidade de vida destas comunidades. E porque queremos estar cada vez mais próximos, como um Jamat, hoje trazemos grandes novidades. A primeira é que neste momento, além de estarmos em direto no Day Smiley Portugal, estreamos-nos também no canal Day Smiley TV que tínhamos anunciado a semana passada, recordam-se? Ou seja, estamos em direto para todo o mundo. Este canal está disponível 24 sobre 24 horas através do website da.ismiley e terá programação diversa que inclui filmes de visitas institucionais, programas culturais que abordam temas desde a culinária à saúde e também conteúdos preparados pelos Jamats de todos os países. É uma forma de nos mantermos unidos e de conhecermos melhor a diversidade e o pluralismo do nosso Jamat que tão bem nos caracteriza. A outra grande novidade é que lançamos hoje mais um projeto do National Council de Portugal cujo objetivo é ir de encontro aos Guidants de Molana Hazarimam quanto à nossa aprendizagem ao longo da vida, o The Learning Academy. Esta é uma plataforma digital que disponibiliza programas de formação e informação educacional a todos os interessados. O The Learning Academy pretende ser uma nova forma de contribuir para a melhoria das nossas competências. Têm de experimentar! Eu acabei de me inscrever num curso de francês e fiquei fã! Damos agora a conhecer as atividades previstas para a próxima semana. Para aqueles que ainda não sabem ou que ainda não experimentaram, desafiamos-vos a juntarem-se às aulas de mobilidade corporal com PT que se realizam todos os dias. Para os sénios, temos mais uma novidade desta semana. Vão passar a ter também aulas de ginástica das 11 às 11h50, aos sábados, terças e quintas. As aulas de alongamentos com PT continuam a decorrer todos os dias das 12h15 às 12h30. Ainda para os sénios, às segundas-feiras realiza-se o programa Memória Ativa, às quartas-feiras as aulas de Yoga e de Inglês Básico e às sextas-feiras o programa Despertar. Para nossos irmãos em Espanha, temos classes de gimnásia com personal trainer a los domingos de las 10 a las 11. Amanhã, sábado, retomamos as aulas online para os alunos do Talim. On Monday, April 20th, there will be Portuguese conversation classes from 3pm to 4.30pm, a partir das 18h, junto-se ao webinar que tem como tema a saúde mental. On Tuesday, April 21st, there will be Portuguese conversation classes from 5 to 6pm for beginners. Na quinta-feira, dia 23 de abril, pelas 17h, teremos o webinar com o tema COVID-19 – Respostas a uma Crise de Saúde Pública e Económica. Também no dia 23, e porque é Chandrat, encontramos-nos aqui, às 19h, para uma edição extra e especial do Soul Full Time. Na sexta-feira, dia 24, às 11h, irá realizar-se um webinar com o tema Isolamento em Família – Manual para a Reinvenção. E terminamos o dia aqui, comigo, às 19h, para mais um Soul Full Time. Para estarem a par de todas estas novidades e respectivos horários, não se esqueçam de subscrever o canal do WhatsApp do National Council e a Newsletter, e também de seguir as nossas redes sociais. Relembramos que, para todo o tipo de apoio na área da saúde, foi criada uma Helpline, disponível todos os dias, das 8h da manhã à meia-noite, com a qual todos os membros do Jamat podem contar. Já de seguida, o Chairman do Economic Planning Board, Salim Jibá, irá partilhar connosco informação útil acerca das medidas de apoio económico disponibilizadas pelo Governo a famílias e empresas. Às 19h30, faremos a habitual pausa para as orações e regressamos às 20h, com a visualização do filme do Darbar do Jubileu do Diamante, de Molana Hazarimam, ao Paquistão. Este filme encontra-se legendado em português e terá a duração de cerca de 56 minutos. Esperamos que gostem do programa de hoje e contamos consigo na quinta e sexta-feira da próxima semana. Até lá, já sabem. Fiquem em casa, fiquem em segurança. E ali muda-te. Fiquem em casa, fiquem em casa.